A Associação Humanitária Mão Amiga promoveu mais uma festa de Natal no dia 10 de dezembro, onde reuniu muitas crianças que vieram assim conhecer o Pai Natal e passar uma tarde de domingo divertida. Bom, Cristina, hoje aqui é a festa do Pai Natal, a festa da AMA, o Pai Natal Bento da Pone é o verdadeiro, porque aqui a AMA não faz para menos, não é? E eles estão divertidíssimos. Estamos sim senhor, estamos todos a divertir, a fazermos isto com todo o gosto para os nossos filhos se divertirem e terem um momento diferente daquilo que é habitual nas festas de Natal. Ela divertiu-se imenso e é uma festa que é diferente das festas normais, em que é uma festa dos pais para eles, porque eles é que realmente é que importam, eles é que têm que se divertir, eles é que têm que usar esta festa e esta animação, esta quadra toda. O teu pai também gosta disto, não é? E nós a gente também é uma maneira da gente juntar todos, estarmos um bocadinho, juntarmos, nós também conhecemos os outros pais, estamos a trabalhar, juntamos... Também nós adultos, também temos a nossa desculpa também para regressarmos aos 8 anos de idade e brincarmos com eles ali, não é? Exatamente, também voltamos nós um bocadinho à nossa infância e é um prazer enorme a gente também vir ajudar e criar isto para eles, que é o que é o que interessa a eles. Os mais ensaios tipo de coisas para as nossas crianças, não é? Claro que sim, claro que sim, é muito importante, mas... Sim, o Pai Natal já chegou e as crianças estão contentes, como tem sido o hábito, temos feito aqui a nossa festa de jardim de infância e da creche aqui no nosso espaço da creche e é sempre muito agradável porque as crianças divertem-se imenso e estão em casa. Veio da Lapónia, aterrou há pouco o tempo aqui em Algaria, portanto, e está aqui exclusivo para a AMA, não é? Exatamente, faço certeza. Os meninos estão a se portar bem? Muitíssimo bem, muito bem, e as crianças portam-se sempre bem. O que é que está a oferecer àqueles que se comportam bem, não é? Os que se comportam mal? Mas para mim, uns presentes. Isto também está em crise, não é? Pois está, está, e tem que se dar para todos, é complicado. E eles merecem? Merecem, 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 as crianças merecem tudo. Mas eles sentam ao colo do Pai Natal e eles sentem-se mágicos, não é? Exatamente, é uma magia. O Pai Natal também se sente muito bem, por ter as crianças ao colo. Sinto, sinto, sinto. Sinto-me realizável. Sinto, sinto.